Rapaziada, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal, e hoje eu tô nesse joguinho aqui, velho, que vocês estão gostando bastante no canal, beleza, mano? Que é o Punch Simulator, então, nada mais, nada menos do que eu ensinar aqui a minha namorada a jogar esse jogo, porque o pai aqui é um herói de classe, se eu ainda tô fraco, tô, mas eu dou pro gasto, e hoje eu vou ensinar ela, e aí? Calma aí, deixa eu conseguir aqui, ó, parar aqui, ó, e aí? Ó, como é que parece, gente? Calma, calma, você notou a diferença aí no meu músculo? Tá vendo aí? Tô forte, não tô não? Bonito, ó. Não, não tem não. Ó, velho, você não notou. Tô brincando. Então toma. Ai, ai. Olha pra trás. E aí, cadê? E aí, tu não notou diferença? Mano, você não notou diferença nesse buracão que apareceu aqui, tu não notou diferença? Mano, não acredito que você não notou diferença. Aonde? E você? Mano, mano, diferença nisso daqui, ó, no buraco que eu fiz, velho. Ó. Notei não. Não liguem, ela é um pouquinho lerda, tá? Mas eu vou, eu vou transformar ela. Não liguem, tá? Não liguem. Olha só, pra você upar nesse jogo, basicamente, você tá vendo ali, ó, Mythical Pet? Hum. Ali, com algumas orbs você vai conseguindo, você vai dando um feed ali, e você vai conseguindo, é, pets melhores. Você tá entendendo? Entendendo. Então, esses pets multiplicam mais, então ele é muito bom, ele multiplica mais o HP, damage, power ali, ele multiplica. Tem aqui também, o quê? Tem o hero ali em cima, ó, ali, só que tem que gastar, né, Robux, famoso Robux. Agora, pra você realmente upar, sabe o que você tem que fazer? O que é? Pô, vem cá, bate nessa parede aqui, ó, eu quero que você bate nessa daqui primeiro. Essa parede? Isso, isso, bate na parede aí, eu vou te mostrar. Bate. Hum. Ó, você vai upando assim, ó, tá vendo? Sim. Só que, como eu tô aqui, você tem que pegar essas orbs aqui, ó. Como eu tô aqui, já liberei o caminho pra você, é só sair passando e pegando. Só isso só. Esse daqui, esse aqui é pra quê? É, só pra você upar. Sair pegando e, tipo, um monte pra você upar, entendeu? Ah, muito fácil. Já tá no papo. Não, né, filha? Agora, quando o negócio sair, quando acabar, ó, eu vou limpar o caminho aí pra você, ó. Toma. Essas orbs eu vou conseguir fazer aqui no Mítico Pet? Hum, é. Ó, vou abrir aqui, ó. Abrir, ó. Ó, toma. Ah, que eu tô vendo? Você tá vendo? Ah, agora você tá percebendo. Ó, pega esse cristal aqui que dá muito, dá muito, dá muito. E cadê você? Nossa, ele sumiu. Será que foi por causa do meu soco? Acho que foi por causa do meu soco, se pá, hein? É, tem que se controlar aí, véi, se tá dando muito soco. Ó, mano, não consigo me controlar, desculpa. Não. Ai, o pai é muito forte, né, véi? Não. Toma, mas relaxa, um dia eu ainda vou transformar você em uma máquina, ou talvez ainda nesse vídeo. Só continua correndo e pegando. Você pode... Eu preciso de quando? Não sei. Tá vendo ali, ni teleporte, mundo ali, word? Sim. Aí você passa pro próximo mundo ali. Não dá. Aí embaixo ali mostra, não? Você precisa de... Você precisa de tanto, tanto de power pra passar pro próximo mundo? Sim, 120. Então, aí você tem que pegar 120. Calaca. É, ó. Vou tentar encontrar aqui pra você. Calma, deixa eu o mapa carregar. Eu vou tentar encontrar pra você aqui um cristal. Um cristal, ele ajuda demais. Voltou aqui, voltou aqui. Voltou, voltou. Sei. Eu vou abrir. Agora bate, deixa eu ver o seu nível de força, né? Que eu não posso te dar tudo em mão beijada também. Ó, tá vendo? Ah, filho. Toma, pronto. Pode pegar aí. Pode pegar. Já tá fácil, né, filha? Claro que tá. Não é? Lógico, né? O que ele tá treinando? Rank, rank o pad? Como assim? Rank o pad? Passa pro próximo mundo. Gol. Aí, foi. Boa. Esse aqui já é o segundo mundo. Vê se você consegue pegar um pet. Clica ali em pet e vê se você consegue. Não, tá bloqueado ainda. Tá bloqueado, beleza. Vamos abrir aqui, ó. Pô. Ah, eu te derrotei. Eu te derrotei, foi mal. Desculpa, né? É porque eu não consigo controlar a minha força, sabe? Mas pode pegar aí, ó. Tem umas orbs. Tem umas orbs maior. Pega as orbs maior que dá mais, entendeu? Aham. Tô vendo aqui. Então. Ué, você tá me dando dano? Não. Por enquanto, não. Não tô te batendo. Ah, então você pretende. Aí, ó. Ó, essa área tá toda limpa. Você pode ficar muito feliz. De nada, tá? De nada. Eu sei que o pai é o mais forte aqui do servidor do mundo aqui e tal, né? Então, é. Eu vou ser gentil e vou te ajudar, entendeu? Arranque o pado. Arranque o pado. Passa pro próximo mundo. Aí, é. Tá muito fácil. Tá muito fácil. Terceiro mundo já, né? Eu vou te transformar num herói de classe S ainda. Eu vou pegar aqui como você farmar aqui rápido, fácil. É, como farmar fácil, rápido. E muito rápido. Pode pegar aí, ó. Pode pegar aí. Na hora que você conseguir o pet também fica gode. Toma. Deixa eu ver qual é a sua classe. Ah, seu rank é humano, velho. Você ainda é humano. Você ainda tem muito o que aprender comigo. Muito. Tipo, muito. Eu sou... É. Rank S, né? S, né? S. Né, né? Né. Roupa do Saitama? Né? Né? One Punch Man? Eu? Lógico. Cadê você? Eu não gostei. É, cadê você? Você é cego. Eu tô aqui, ó. Ué? Ah, tá. Você tava muito pequenininha, velho. Eu, tipo, tava assim, ó. Não tava conseguindo te enxergar. Ah, velho. É, porque... É, você é pequenininha, né, velho? Rank Uppado. Rank Uppado? Bora pro próximo mundo. World 4. Bora, bora. Toma. Kamika acho que meio que bugou. Toma. Aí, ó. Bora, bicho. Kamika vai abrir tudo aqui, ó. Velho, isso daqui é muito bom. Muito bom. Se eu tivesse alguém pra ter me ajudado a Uppar quando eu comecei nesse jogo, nossa, ia tá muito feliz. Porque isso daqui que você tá fazendo avança muito rápido. Muito... Ah, tá de sacanagem também, né? Tchau. É, meio que deu um reset no mapa, entendeu? Só pra voltar tudo e tal. É, mas você sabe que o pai aqui é um dos mais fortes, né? Se não for o mais forte... Eu sou o mais forte. Não tenho o que falar, entendeu? Eu também, porque é muito forte já. É, né? Ó, o seu Rank U deu um padinho ali, hein? Una. Onde é que você tá fazendo isso? Ah, aperta Tab. É verdade, Clash Hero, né? É, é isso. É isso mesmo? Calma, você não tá no Clash Hero ou não? Ah, tá. Aqui é um Rank, Clash Hero. Ah, então deve tá... É, porque não aparece tudo. Mas vai, pega tudo aí, ó. Seu treinamento. Você tem que correr pra pegar esses orbs. Boa. E quando você conseguir liberar o pet, é o que eu falo. Foca no pet. Ah, mas não é só pegar os orbs. Isso, mas se você ter o pet, ele vai multiplicar mais. Ah. Isso, isso. Eu não consegui liberar ainda. É quanto, gente, orbe? Próximo mundo já. Já? Caraca. Como é que eu vejo quantos orbs precisam pro pet? Lá em cima tem seus orbs, ó. Mas é só você clicar ali no pet e clicar. Mas aqui tá... Ou libera só no Prestige 1. Eu não lembro. Acho que é nesse Prestige 1 que tá mostrando aqui. Não, não. Sério? Ah, eu acho que é, então. É pelo que eu suspeitava. É Prestige, entendeu? É Prestige 1. Eu acabei vendo a tela dela lá e tava de Prestige. Caraca, eu dei um soco e destruiu tudo. O meu, assim, eu nem lembro, velho. Eu só... É porque demorou um pouco pra mim entender o jogo, entendeu? Aí, o que que aconteceu? Eu não mexia com esse negócio de pet. Ó, pega aí, ó. Tem umas orbsona grandona. Eu não mexia com os negócios de pet. Aí, na hora que eu fui pegar e descobri do pet, foi a hora que... Já? Caraca. Ó, eu ganhei uma roupa linda. Deixa eu ver. Mas eu tô linda, eu tô linda. Ó, caraca. Eu tô linda. Ficou. Ficou da hora, hein? Ficou zica. Meu Deus, cara. Eu comprei pra você. Foi mesmo? Foi feio. De rank, ó. Já? Aham, olha aí. Que isso, passa aí. Ah, de rank, não de mundo, né? Não sei. É que você acabou de chegar também. É cada mundo ser upa, o rank ser upa também, entendeu? Nossa, tem umas orbsona grandona aqui, filha. Caraca, mas... Nossa, achei linda essa roupa. Namorado, você gostou? É, mas depois vai mudar, você sabe, né? Ah, velho. Não quero mais sair desse mundo, não. Você vai ficar nesse mundo, então? Pra sempre. Você não quer upar mais, não? Não quero, sim. Vai. Ah, eu pensei que você não queria, não. Ah, velho. Mas a roupa aqui deveria ser permanentemente. Não, mas você vai ter outras roupas também. Só que eu acho que não vai ser tão bonita que nem essa. Ah, velho, então. É, pega essas orbsona grandona aí, ó. Que vai facilitar mais a sua vida. Tô tentando. Tô tentando? Uhum. Não, mas você não tem que tentar uma ordem. Eu tô mandando, entendeu? Eu sou... Hoje eu sou o seu... Mas o herói tá te treinando, entendeu? Pra você um dia tentar ao menos chegar um 1% do meu nível. Porque eu sou o cara mais forte do mundo, entendeu? Bem. Olha isso daqui. Vou te mostrar 1% da minha força, viu? É, isso é sacanagem com a minha cara. 1% do meu poder. Ih, meu Deus. 1% do meu poder. Ah, deixa eu explicar, rapaziada. Mano, isso daqui que eu tô fazendo, que tem muita gente... Tem muita gente, não, né? Algumas pessoas acham que eu falo na real, mano. Mas, literalmente, eu falo tudo brincando, tá, mano? Leva na brincadeira, mano. Sou zoeira, entendeu? Muito linda, mas minha vista tá doendo. Eu sou uma pessoa que sou cega de vista. Oxi, como assim? Deixa eu ver. Nossa, é muito claro, velho. Caraca, ficou da hora, hein? Nos olhos dói. Dói, dói, dói. Como é que é? Corta editor, tá ligado? Corta editor. O meme dela é corta editor, rapaziada. Se tu não cortar editor, você vai ser... Quem acompanha o canal sabe que o meme dela é corta editor. Corta, porque todo vídeo é lá. Corta editor. Não, esse editor aí, esse editor aí, na moral. Não, não. Olha aí, editor. Não, esse editor aí, eu falo corta. Nunca corta, velho. Que isso? Ah, mas você também nem precisa cortar, né, velho? Mas eu sim, tá falando corta. Corta, editor. Corta, não. Mano, você já tem noção. Você já tá no mundo 7. Não, é engraçado. O quê? Você já tá no mundo 7, velho. É mesmo? Ó, eu sou muito brava. Nossa, esses órgãos aí. Você tá em qual onda? No 23. Eu tô no 23. Ah, filha. Até lá, você vai ter que comer muito feijão com arroz, entendeu? Vai ter que sofrer um pouco na minha mão. Fazer 10 mil agachamento. 10 mil abdominal. Eu tô indo pro próximo. Ah, mudou a capa. Já foi pro próximo? O próximo que capa? Deixa eu ver. Vermelho. Ah, bonitinho. Ah, vermelho é melhor do que aquele brancão lá, né, velho? Porque eu gostei da branca. Ô, cadê o cristal, velho? Eu tô sentindo falta dos cristal. Nunca nem vi esse cristal. É, eu também nunca nem vi. Será que é por causa que o meu nível de poder tá muito grande? Tá atrapalhando, tá atrapalhando. Ah, então tá bom. Vou pro último mundo. Vou até brincar. Vamos deixar ela pra lá. A gente tava tentando ajudar, mas aí não quis, rapaziada. Cês viram, né? Eu tentei... Não, tô no mundo 20. Eu dou um soco aqui no canal, velho. Não, e regenerou, já. Olha isso daqui. Eu no meu último mundo, eu dou um soco também, não faz nada. Por incrível que pareça. Eu já dei eu aqui. Ah, não, velho. Dá um soquinho, né? Você tem... Olha, eu te cachorro. Ó, velho. Caraca, tô muito velho. Olha isso, mano. Que humilhação isso daqui, velho. É, tá difícil, hein? Nossa, tem umas robesona aqui também, hein? Olha isso daqui. Olha isso, rapaziada. Pra vocês verem como é que eu sofro, mano. Olha isso daqui. É absurdo, mano. É absurdo. Eu aqui, mas fiz um buraquinho. Deixa eu sair daqui. Deixa eu sair. Deixa eu sair. Beleza. Isso aí. Nem no meu tá aparecendo cristal. É impressionante isso, hein? Não apareceu um aqui no meio. Cê tá no qual aí? No roadset? Cheguei. No oito. No oito? Aí, no oito. Tá certo. Vai, dá um tapa aí na parede. Aqui é o furo que eu fiz. Deixa eu ver. Cadê? Entra onde? Aqui é. Ué? Não tem nada, não. Tem sim. Não tem, não. Olha aí, ó. Agora sim. Deixa eu te ajudar aqui, vai. Deixa eu te ajudar. Deixa eu te ajudar. É bom quando tem uma pessoa forte pra te ajudar, né, velho? Ai, eu abso o mundo. Não, a pessoa... Não, aí, literalmente, cê ia tá no... No road 4, alguma coisa assim, velho. Mas não é possível. O pai, na real, acho que tu ia ainda tá menos. E ela já tá no road 8. Daqui a pouco, 9 e 10. Mano, muito fácil upar assim, velho. Muito fácil. É upar assim. Olha isso daqui. Mano, olha isso daqui, rapaziada. Tem como nisso? Tem cabimento nisso? Mano, é muito da hora ser forte e poder ajudar alguém que tá começando. E eu acho que ela aprendeu como é que se joga, né? É bem simples. Cê bate aqui, pega essas orbzinhas aí também, que dá o power, que dá a força. Pá. Cê pega o patch ali, mas cê precisa do Prestige 1. Depois cê vai evoluindo seu patch pra você poder upar mais rápido. Hã? Prestige. O Prestige é só você ficar upando. Foi isso que eu fiz. Aqui, ó. Parece aqui, não sei o que, power, alguma coisa. Power, o quê? Aqui na minha tela. Não sei. Amarelo. Vê se liberou. Liberou o quê? O patch. Vê se liberou o patch, não, né? Não, não, não. Ah, não sei. Tenta passar pro próximo mundo. Deixa eu ver. Não. Ainda cê vai ter que treinar mais um pouco, né? Vai ter que ficar alguns anos aqui pra chegar ao meu nível. Mas, bom, rapaziada, eu vou deixar o vídeo por aqui. Eu espero que todo mundo tenha gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreva no canal. Ativa o sininho pra não perder as notificações de mais nenhum vídeo. E falou, até o próximo vídeo.